Meus irmãos, é uma data que envolve vários caminhos que a gente pode seguir para se ministrar numa viração, numa virada de ano. E às vezes parece que é um lugar comum, porém, a palavra de Deus, mais que você leia o mesmo texto, inúmeras vezes ela sempre vai te trazer algo diferente, algo novo. E pensando muito no que dizer hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria Deixe Deus fazer algo novo em sua vida. Deixe Deus fazer algo novo em sua vida. Feche os teus olhos por um momento, eu vou pedir para que evite a circulação agora, pedir para que os pais segurem seus filhos. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, ao Senhor a glória, ao Senhor a honra, ao Senhor a nossa devoção nessa noite, ao Senhor a nossa adoração. Estamos aqui porque o Senhor nos colocou aqui. Estamos aqui porque a prova é o Senhor nesse dia. Que estivéssemos aqui. Vivemos esse ano de maneira como que o Senhor Dizesse que nós vivêssemos. Nada fugiu do teu controle. Sobre todas as coisas, tu és Deus. Sobre todas as coisas, tu és Senhor. Sobre todas as coisas, tua mão continua agindo e controlando todo o universo. Tu és Deus acima de tudo e acima de todos. Senhor, que a tua palavra possa, mais uma vez, nos confrontar, nos levar a viver uma mudança verdadeira. Porque não adianta virar um calendário e não mudar a vida. Não adianta mudar um número se não muda os hábitos, se não muda a maneira de pensar, se não muda o comportamento, se não muda o coração. Se o coração não for quebrantado por ti, se nós não permitirmos o teu Espírito Santo de agir na nossa vida, nada de novo vai acontecer. Apenas o calendário que mudou. E também nós não precisamos de um calendário para tomar uma decisão nova. Mas já que estamos falando em mudança, que hoje seja um dia propício para isso. Para que haja uma virada de chave na nossa mente. A começar em mim, a começar nos pastores aqui, a começar em todos aqueles que dizem que servem ao Senhor. Que a mudança possa começar em nós. Porque o Evangelho, ele começa primeiro em nós. Ele primeiro nos confronta. Em nome de Jesus. Eu peço nessa noite. Que a tua palavra. Que é viva e eficaz. Penetre. Na nossa mente. Nosso coração. Nosso interior. E nos leve a viver uma mudança. Em nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Amém. Olha o que diz. Isaías 43, verso 13. Vamos começar por aqui. Ainda antes que houvesse dia. Ainda antes que houvesse 2024. Ainda antes que houvesse 2025. Ainda antes de qualquer coisa. Eu estou aqui. Viajando aqui. O texto diz. Ainda antes que houvesse dia. Eu sou. Acompanha. Ainda antes que houvesse julho de 2024. Eu sou. Ainda antes. Que chegue setembro de 2024. Eu sou. E ninguém. E ninguém. E ninguém. E ninguém. E ninguém há que possa fazer escapar. Das minhas mãos. Agindo eu. Quem? Impedirá. Eu acho que aqui a gente poderia terminar isso aqui. Orar. Feliz ano novo. E ir para casa. Porque. Esse versículo. É tão rico. Isaías está escrevendo para um povo que está cativo na Babilônia. Povo que está vivendo um segundo exílio. Porque antes. Teve o exílio do Egito. E agora eles estão cativos na Babilônia. Anos e anos depois. E. A partir do capítulo 40. Isaías é. Começa a trazer palavras de esperança. Para esse povo que está vivendo cativo. Na Babilônia. E aqui. O título do capítulo 43. Vai dizer. Pelo menos na NVI. Ele vai dizer. O único salvador de Israel. Isso é. O único que tem a resposta. O único que tem a saída. O único que pode. Fazer do nada. Chamar a existência. O único que pode trazer a esperança. É o Senhor. Por isso. Ele diz aqui nesse versículo 13. Ainda antes que houvesse dia. Eu sou. Antes do que você possa. Antes de tudo aquilo que você sonhou. E desejou. E esperou. Ele diz. Eu sou. E ninguém. Há que possa fazer escapar das minhas mãos. E eu gosto disso. Agindo eu. Quem. Impedirá. Você pode repetir isso comigo. Um. Dois. Três. Não. Você falou. Muito fraquinho. Acho que pode ser mais forte. Um. Dois. Três. Agora vamos falar. Agindo Deus. Quem impedirá. Um. Dois. Três. E já. Meu Deus. Você. Deixa eu te fazer uma coisa. Te fazer uma pergunta. Você tem certeza. De que a sua vida. É do Senhor Jesus. Eu vou repetir. O meu lado direito. Está mais alto. Que o meu lado esquerdo aqui. Vou chegar um pouquinho mais para cá. Só aqueles que tem certeza. Que a sua vida pertence a Jesus. Faz um barulho aí. Então se você pertence a esse Deus. É esse Deus que está dizendo. Se eu estou agindo. Se eu comecei um movimento. Se eu comecei uma mudança. Se eu comecei a fazer algumas coisas. Que a primeiro momento pode não fazer sentido na sua vida. Mas eu sou o Deus que é o tapeceiro. Que trabalha por trás das cenas. Que trabalha nos bastidores. Quando você olha um tapete pelo avesso. Parece que nada faz sentido. Mas quando você olha do lado certo. A imagem é linda. A paisagem é linda. Porque Deus é um Deus que trabalha nos bastidores. Talvez a tua vida não esteja fazendo sentido nenhum para você. Talvez o que você tenha vivido. Nesse ano. Ou tem vivido. Nos últimos anos. Não esteja fazendo sentido nenhum para você. Mas a partir do momento. Que você decide entregar a sua vida a Jesus. Entregar o controle da sua vida a Ele. Ele é aquele que diz. Agindo eu. Quem impedirá? Não há enfermidade que pode impedir o agir de Deus. Não há intimidação que possa impedir o agir de Deus. Não há depressão que possa impedir o agir de Deus. Não há enfermidade que possa impedir o agir de Deus. Antes que houvesse todas as coisas. Eu sou. E eu estou agindo. E quando eu estou agindo. Quem é que pode impedir? E aí eu quero chegar com você. Em dois versículos que são muito conhecidos nessa passagem aqui. Que é o 18 e 19. É um dos textos que eu gosto muito. E que vai dizer o seguinte. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Tem gente que montou uma barraca no passado. Tem gente construindo casas no passado. Tem gente construindo monumentos no passado. Camas no passado. E aí Deus chega e fala. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam. Eis que estou. Querido. Quando Deus fala. Eis que estou. É porque Deus está. Quando Ele fala. Eis que estou fazendo. É porque Ele está fazendo. Acho que tem alguém para concordar comigo aqui. Quando a Bíblia diz. E é Deus dizendo. Eis que estou fazendo. É porque Ele está fazendo. Eis que estou fazendo uma coisa nova. E Ele vai dizer o seguinte. E ela já está surgindo. Só que a nossa limitação. Nos impede de perceber. Tanto é que Ele fala. Vocês não a reconhecem. Porque o povo estava buscando uma comparação. E eu já vou chegar lá para te explicar. O contexto disso aqui. Até no deserto. Eu vou abrir um caminho. E riachos no ermo. Que também pode se traduzir por deserto. Ele está dizendo. Estou fazendo uma coisa nova. Vocês não conhecem. Até no deserto. Vou abrir um caminho. E riachos no ermo. Uma das perguntas que nós fazemos. Normalmente nesse período de ano. Nessas noites de ano novo. Nessas noites de Réveillon. É se o ano novo será melhor do que o ano que nós vivemos. É uma pergunta muito familiar. Será que eu posso esperar por dias melhores? Será que eu posso esperar por uma mudança de circunstâncias? Será que eu posso esperar uma melhoria na minha vida financeira? Será que eu posso esperar uma melhoria na minha vida profissional? Será que eu posso esperar uma melhoria nos meus relacionamentos? Será que eu posso esperar uma melhoria na minha saúde? São... É uma infinidade de perguntas que nós fazemos. E algumas pessoas, elas acabam se tornando desesperançosas da vida. Desesperançosas. Porque já faz algum tempo e o cenário não muda. Já se passou alguns anos e a coisa não muda. Ano após ano. E parece que não há mudança. Então as pessoas começam a ficar desesperançosas. Nós temos que tomar cuidado. Porque desesperança é algo que contagia. Eu vou repetir isso. Desesperança se transmite. Cuidado para você não andar do lado de gente que não tem esperança para nada. Cuidado para você não andar com gente que é desanimado para tudo. Que tudo que você pensa em fazer e você compartilha. Ela diz, não vai dar certo. Ih, vai dar errado. Ih, se eu fosse você, não fazia isso. Sabe? Meu irmão, uma coisa é você ouvir um conselho de alguém que te ama. Outra coisa é ouvir vozes de covardes que não tem coragem de fazer o que você está fazendo. Então cuidado para não andar com os desesperançosos. Sabe? Temos muitas pessoas que elas acabam feridas demais pela vida. E por serem feridas, elas acabam machucando outras pessoas também. Porque um ferido, ele só fere outras pessoas. E na verdade elas não estão nem aí se irão prejudicar alguém ou não. Mas elas estão danificadas na alma, danificadas por dentro. Mas Deus quer te levantar nesse ângulo. Sabe? E aí você conhece alguém que sempre levanta e pergunta, será que vai melhorar um pouco? Será que vai melhorar? Será que a gente pode ter esperança de uma mudança, de uma melhora? Muitas pessoas estão na expectativa de quando o relógio bater meia-noite. Que algo escalafobético ou hollywoodiano aconteça na sua vida. Sabe? Que de repente do nada virou o relógio e houve uma mudança. Não querido, como eu disse na oração. Se nós não mudarmos na nossa mente, não adianta mudar o calendário. Se algumas coisas dependem de nós também, velhos hábitos, velhas manias, velhas tristezas, velhas amarguras que cultivamos. E precisamos nos ver livres delas de uma vez por todas. Porque senão nós achamos que estamos enxergando uma luz no final do túnel. Mas na verdade estamos enxergando um trem vindo na nossa direção para colidir com a gente. Por que decidimos não sair desse túnel? Então foi essa situação que o profeta Isaías teve que abordar enquanto falava ao povo de Deus que se encontrava cativo na Babilônia. Então se você é seguidor de Jesus Cristo, você só precisa saber que está cativo na Babilônia. Nós estamos cativos numa Babilônia. O mundo que nós vivemos hoje se tornou uma Babilônia. E nós fazemos parte de uma equipe como se estivesse jogando num terreno visitante. Nós somos os visitantes desse mundo. Visitantes nesse mundo. Estamos num cenário caótico. A terra tem se tornado cada vez mais caótica. E assim a cultura, por exemplo, não aceita mais uma visão de um mundo judaico-cristão. Não. Ela não valoriza mais uma estrutura bíblica para a tomada de decisões na vida. Abandonaram Deus. E no entanto, é aqui que estamos e todos suportamos as repercussões deste ambiente estranho em que vivemos agora. O ambiente estranho que nós vivemos. Então, entenda isso. Isaías está escrevendo para pessoas que se encontravam em um lugar desconfortável e desagradável. Eu não sei se alguém estiver aqui hoje atravessando lugares desagradáveis na vida. Lugares desconfortáveis na vida. Deus tem uma palavra para você hoje. Deus tem uma promessa para você hoje. Deus tem uma palavra de vida e de ânimo para você hoje. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Eles não queriam morar onde eles estavam morando. Mas eles também não tinham opção de sair de lá. Porque eles estavam presos. Eles eram os cativos ali. Então, Isaías escreve para eles. É claro que ele escreve o livro inteiro de Isaías. Mas aqui no capítulo 43, ele escreve um capítulo, na verdade, digno de ser lido, por exemplo, essa semana toda. Você podia pegar o capítulo 43 de Isaías e estudar essa semana, essa primeira semana do ano todo. Pegar esse capítulo e ler esse capítulo. Porque é um capítulo que vai edificar muito a sua vida. Então, mas eu quero chamar a sua atenção para alguns versículos. Onde ele diz para essas pessoas que não estavam felizes com a vida com que elas estavam levando naquele momento. Talvez você está aqui hoje e você não está feliz com a vida que você está levando. Você está sendo empurrado pela vida. Você se sente empurrado pelas situações. As pessoas manipulam a tua vida. As pessoas te dizem o que comer. As pessoas te dizem o que vestir. As pessoas te dizem aonde sentar. Sabe? E você tem sido controlado. Você está numa situação desconfortável, mas sendo controlado. Deus enviou uma mensagem hoje no meio do teu desconforto. Alguém está recebendo essa palavra aqui hoje? Deus está enviando uma palavra no meio dessa situação desagradável. O verso 18 vai dizer. Esqueçam que se foi. Não vivam no passado. Eu farei algo novo. Você olha para trás para a forma das coisas. E às vezes, como as coisas eram, existem muitas lembranças. E lembranças também desagradáveis. Talvez alguns arrependimentos. Ou talvez algumas coisas que você gostaria que não tivesse feito parte desse ano que se encerra. A gente tem que aprender, às vezes, conviver com alguns arrependimentos. Se eu pudesse, eu faria diferente. Se eu pudesse, eu não teria ido naquela reunião naquele dia. Se eu pudesse, eu não teria dado tanto ouvido àquela pessoa. Se eu pudesse, ah, meus irmãos. Se nós formos ficar vivendo desses, ah, se eu pudesse. Ah, eu poderia ter feito isso. Ou assado. A gente não vai chegar a lugar nenhum da nossa vida. Isso não nos leva a lugar nenhum. A gente precisa decidir não morar no passado. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode não estar no melhor lugar. Mas você não quer e não precisa ser controlado pelo ontem. Porque você não pode mudar o ontem. O que Isaías está dizendo é. Eu não quero que as coisas anteriores sejam a sua identidade. Porque eu estou fazendo algo novo. Então, quando o relógio bate meia-noite. As pessoas estão procurando por algo novo. É por isso que a gente chama de ano novo. Lógico. Agora. Quando ele fala. Não vivam no passado. Deixa eu te dizer uma coisa. Não se prenda ao retrovisor da sua vida. Se você só dirigir andando pelo retrovisor. Você vai causar um acidente grave. O que é isso pastor? O retrovisor é para olhar. Sim. O retrovisor é para olhar de vez em quando. Para ver aquilo que eu deixei para trás. Mas eu sou controlado pelo parabrisa. Porque o parabrisa me aponta o destino. Parabrisa me diz a direção. O para onde eu estou indo. É o parabrisa de onde você está indo. Que deve dominar a sua caminhada. E não o espelho retrovisor. De onde você esteve. Tem gente causando o acidente por onde passa. Porque ele só consegue andar olhando pelo retrovisor. E aí sai batendo em todo mundo. Sai causando um estrago. Porque ele não consegue tirar o olho do retrovisor. Meu irmão. Deixe o passado. Olhe para frente. Olhe. Há um parabrisa enorme na tua frente. Te apontando um destino. Então até aqui foi uma introdução. Meu Deus. Então os escritos de Isaías. Aos filhos de Israel ocorreram num período sombrio de sua história. Como eu disse. Eles estavam em cativeiro. Perderam tudo o que pensavam. Queriam manter para sempre. Não sei se você já esteve assim. Você estava tão seguro de algo. Era tudo tão certo. Era tudo tão garantido. E de repente as coisas saíram pelos seus dedos. De repente a vida vem e te traz uma surpresa. E você não está no lugar onde você esperava. Ou aquilo que era tão seguro. Não é tão seguro assim como você esperava ser. Assim. Eles achavam que eles tinham uma vida segura. E que aquilo seria para sempre. E agora eles estavam em casas. Doentes. Num lugar. Numa terra que não era deles. E doentes pela terra. E pela bênção. Que Deus havia prometido a eles. Então. Nós vamos lá. Existem alguns passos que nós podemos dar. Para viver algo novo em Deus. E o primeiro passo. Para abraçar a novidade que Deus quer fazer na sua vida. É. Primeiro vamos lá. Mude o seu foco. Mude o seu foco. Para de olhar para trás. E comece a olhar para frente. Esqueça as coisas anteriores. Não fique pensando no passado. Porque se você olha continuamente para trás. Você não consegue ver. Para onde você está indo. Se você pretende avançar para as coisas novas em Cristo. Você deve aprender isso. Isso aqui nós precisamos trazer em mente todo o tempo. Porque se tem uma coisa que nós nos viciamos. É no passado. Somos viciados em revisitar passado. Somos viciados em guardar coisinhas. Que deveríamos mandar embora. Jogar no lixo. Dar descarga. E abrir mão daquilo. Você não pode também depender. Das vitórias passadas. Para te sustentar. Tem muita gente viciada ou presa em algo bom que Deus fez lá atrás. Quando eu acho. Que o que Deus fez. Que o Deus que fez lá atrás. Não pode fazer algo novo hoje. Eu estou dizendo que Ele é menos Deus do que Ele era. Não subestime a Deus. Não fique refém de vitórias que você viveu no passado. Não fique refém de conquistas que você teve no passado. Porque quem foi que disse que Deus não pode fazer algo surpreendente na tua vida. Algo inédito. Algo novo da parte dEle. Quem foi que disse que Deus pode fazer. Os filhos de Israel tiveram muitas vitórias no passado. Olha só. Eles saíram do Egito. Conquistaram a terra de Canaã. Lutaram contra possíveis conquistadores. Sobreviveram a uma divisão no seu país. Só que agora eles estão cativos novamente. E aí começa a vir na mente deles. Preste atenção aqui. Na mente deles. O Egito. Eles estão na Babilônia agora. Mas eles lembram do cativeiro do Egito. Porque o Egito. Era a referência deles. A referência. Preste atenção aqui. A referência em todos os sentidos. A referência. Da luta. De como eles foram subjugados. Mas também era a referência. Do livramento que eles viveram. Porque eles conheciam. A travessia do mar. Quem sabe a história. Do povo do Egito atravessando o ar. Lá vem faraó. Faraó. Israel. Pois é. O povo está no meio. Na frente do mar. Moisés começa a clamar. Deus fala. Por que clamas a mim? Moisés. Dizem que ao pouco. Que marche. Toca essa vara na água. E o mar abriu. E eles atravessaram. Então eles conheciam. Essa era a referência deles. Deus fez. Mas a gente está num lugar hoje. Kleber. Que eu não tenho mar. Eu não tenho. A gente está no meio de um deserto. Eu não tenho. Eu não sei. Se tem saída. Para essa situação. Que nós estamos vivendo. Então eles estão assim. Não tem mar. Para Deus abrir. Isso é. Não vejo. Uma rota de fuga. Como o povo do Egito. Eles tiveram. Como o povo. Que foi livre do Egito. Tiveram. A gente não vê aqui. Uma rota de fuga. Por isso que Deus chega e fala. Ei. Não fiquem vivendo. No passado. No passado. Quem disse. Que eu preciso de um mar. Para livrar vocês. De alguma coisa. Quem foi que disse. Que eu preciso. De um mar. Para abrir. Para vocês passarem. Eu abro caminho. No deserto. Eu abro caminho. No deserto. Do deserto. Eu faço rios. Surgirem. Você está preso. Em alguma coisa. Que Deus já fez. Na sua vida. E você acha. Que é impossível. Deus fazer. E a tua única referência. Que você viveu. Lá atrás. Ei. Deus está dizendo. Quem foi que disse. Que eu estou congelado. No tempo. Quem foi que disse. Que eu não posso fazer. Algo diferente. Do que o que a sua avó viveu. Do que o que você viveu. Há cinco anos atrás. Quem foi que disse. Não fique preso. No passado. Seu bobinho. Porque eu faço. Algo novo. Na tua vida. Eu faço. Algo novo. Na tua história. Eu faço. Algo novo. Na tua família. Pare de procurar referências. Porque o que Deus vai fazer. Na sua vida. Não está escrito em livro. O que Deus pode fazer. Na sua vida. Não tem referência. Para você ficar comparando. Deus vai fazer. Algo novo. Então o povo. Estava preso. Ao que eles viveram. No Egito. Mas Deus. Vem e fala isso. Não fiquem preso. Faz uma pergunta. Você consegue identificar. Alguma coisa que Deus. Esteja fazendo. Na sua vida agora. Alguém aqui. Consegue identificar. Algumas coisas que Deus. Esteja fazendo. Na sua vida. E outra coisa. Parece que as nossas vitórias. Passadas. Não contribuem. Em nada. Para nos fazer mudar. De cenário. Que nós estamos vivendo agora. Meu Deus. A questão não é o que Deus fez. A questão é o que Deus está fazendo. Eu vou repetir. A questão não é o que Deus fez. A questão é o que Deus está fazendo. Na sua vida. Agora. E vou além. O que você quer que Ele faça? Jesus encontra o cego. E pergunta para ele. O que queres. Que eu te faça? Hoje. Talvez essa pergunta. Esteja ecoando. Sobre a tua vida. Em 2024. O que você quer. Que eu te faça? Agora. Os teus pedidos. Precisam estar alinhados. Com o caráter de Deus. Porque tem gente que pode pedir. Tira o marido daquela mulher. E dá para mim. Isso é coisa do diabo. Não é de Deus. Se você ora. O que é contrário ao caráter de Deus. Você não vai ser respondido. Quando Deus. Quando Jesus fazia a pergunta. O que você quer que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia. O que o cego precisava? Você acha que Deus não sabe. Mas Deus quer saber. Se o teu coração. Embora Ele já saiba. Mas Ele quer ouvir os teus lábios. Se a intenção do teu coração. Está alinhada com o caráter. E com a santidade divina. Por isso a pergunta. Então por isso que eu te pergunto. Nessa noite. O que você quer que Deus te faça? Nesse ano novo. Segundo lugar. Para avançar nas coisas novas em Cristo. Você também não pode permitir. Isso aqui é sério também. Você não pode permitir. Que suas falhas do passado. Te possuam. Não fique pensando. Nos seus erros do passado. Porque os filhos de Israel. Falharam miseravelmente com Deus. E cada vez que Deus. Os abençoava com coisas boas. Eles devolviam com coisas mais. Terrível. Por exemplo. Deus deu para eles o templo. Eles devolveram a adoração a ídolos. Deus deu para eles a verdade. Eles viveram. E começaram a proclamar uma mentira. Terceira coisa. Deus deu para eles os mandamentos. E eles achavam que os mandamentos. Eram sugestões. Quarta coisa. Deus deu para eles riquezas. E eles usaram para abusar dos pobres. Deus deu para eles a si mesmo. Deus deu a sua presença. E eles não lhe deram nada. Exceto a rejeição. Então na verdade. Os filhos de Israel. Não mereciam receber nada de Deus. Mas mesmo assim. Deus amava aquele povo. E queria sinceramente. Que eles vivessem uma mudança. Então. Isso aqui. Preste atenção. Esse esqueça o que se foi. Também tem a ver com erros. Que você cometeu no passado. Pare de ficar se martirizando. Ou se culpando. Por coisas que você fez lá atrás. E que você. Sem vergonha. Tem vergonha disso. Então. E esqueçam as coisas anteriores. Não fique pensando no passado. Deus vai fazer algo novo. Deus vai limpar a tua mente. Deus vai limpar o teu corpo. Deus vai te tirar de toda a condenação. Deus aqui não estava condenando pelo seu passado. Porque eles não podiam fazer nada para mudá-lo. Mas na verdade. Em vez disso. Deus estava estendendo a mão da esperança. Na verdade ele estava dizendo. Esqueça o seu passado. Eu estou te dando uma oportunidade. De começar de novo. Ei. Eu quero dizer isso para você. Deus está te dando uma oportunidade. Para começar de novo. Olha o que vai dizer. Isaías 55 verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho. E o homem mau. Os seus pensamentos. Volte para o Senhor. Volte-se ele para o Senhor. E ele terá misericórdia dele. E para o nosso Deus. Porque ele perdoará. Liberalmente. Deus tem perdão para a tua vida hoje. Se você pretende chegar em algum lugar espiritual na sua vida. Você tem que entender que você não pode viver com a fé de ontem. Você não pode ficar vivendo refém das experiências de ontem. Deus vai fazer algo. Deus vai avivar a sua fé hoje. Os filhos de Israel experimentaram grandes bênçãos espirituais ao longo da sua história. Como eu disse aqui. Desde a primeira Páscoa. A travessia do Mar Vermelho. A conquista da terra de Canaã. A construção do templo. Os filhos de Israel viram a mão de Deus trabalhando em e através deles. Só que no entanto. A sua fé no que Deus tinha feito. Não estava fazendo nada. Para livrá-los da situação atual. A sua fé antiga. Não foi suficiente. Para livrá-los dos problemas atuais. Eles precisavam de uma nova fé. De uma nova visão do que Deus poderia fazer. Algumas pessoas emperraram na fé. Algumas pessoas perderam a capacidade de discernir quem Deus é. E aquilo que Deus pode fazer. Você está precisando desenvolver a sua fé. A sua fé precisa ser alimentada novamente. A sua fé precisa ganhar musculatura novamente. O seu sistema de crenças precisa ser ativado novamente. Você não pode viver como se Deus não existisse. Você não pode viver como se não existisse pecado. Você não pode viver uma vida como que Deus não se importasse com o que você faz. Deus se importa com você. O nome de Deus é poderoso. O sobrenome dEle é santidade. Ele requer aqueles que andem com Ele. Tenham uma vida de santidade e de pureza. Deus às vezes permite desertos na nossa vida. Porque no deserto Ele elimina todo o peso de nós. Mas algumas pessoas só querem carregar, andar pesadas. De vontades e de desejos. Deus quer que você tenha uma fé plena. Deus quer que você tenha uma fé que funcione para esse tempo atual que nós estamos vivendo. Cada vez mais é necessário que os filhos de Deus se manifestem nesse tempo. Aonde quer que você esteja num ramo de trabalho que você executa, que você trabalha. É ali que você precisa manifestar a sua fé. Você não precisa fazer questão de um púlpito. Você não precisa fazer questão de um título dentro de uma igreja. Você precisa decidir Deus. Deixar Deus te usar aonde Ele te colocou. Ter uma fé que transforme o ambiente. Que manifeste a glória de Deus. Para de dar desculpa de que Deus não pode usar você. Deus te dá um púlpito todos os dias. Pregue a palavra com a sua vida. Pregue a palavra com as suas atitudes. Pregue a palavra com o seu bom dia. Pregue a palavra com o seu aberto de mão. Pregue a palavra atendendo um cliente. Pregue a palavra fechando um contrato. Se comporte como alguém nascido de novo. Deus quer te dar uma nova porção de fé hoje. Para de ficar vivendo no passado. Contando os testemunhos da sua avó. Da sua mãe. Do seu pai. Do seu amigo. É hora de você se tornar testemunho. Posso ouvir um amém aqui? É hora de você se tornar o testemunho. Deus quer fazer de você uma fábrica de testemunhos. Mude o seu foco. Esclareça seu foco. Descubra o que Deus quer para você. Esqueça o que se foi. Não fique pensando no passado. Estou fazendo uma coisa nova. O que você vê quando você analisa a sua vida? Você vê. Presta atenção aqui. Você vê problemas. Ou você vê possibilidades? Quando você olha para a sua vida. O que você vê? Problemas. Ou possibilidades? Observe o que foi que Deus disse. Estou abrindo um caminho no deserto. E riachos no irmão. Os filhos de Israel tiveram uma escolha. Eles poderiam ver o seu passado. E os problemas do seu presente. Ou poderiam concentrar-se no que Deus queria fazer nas suas vidas. Para descobrir o que Deus quer para você. Você deve primeiro ver a si mesmo. Como Deus o vê. Primeiro. Deus não te vê como uma causa perdida. Deus não te vê como um derrotado. Deus não te criou para fracasso. Então pare de se enxergar como um fracassado. Como alguém que não deu certo. Porque Deus não te vê assim. Porque os filhos de Israel. Eles achavam que eles estavam recebendo exatamente o que eles mereciam. Por causa da maneira como eles viveram no passado. Então eles poderiam estar pensando. A gente merece estar vivendo o que está vivendo. Por isso que eles estão desesperados. Porque nós demos as costas para Deus. Então nós estamos recebendo agora. O que nós merecemos. Sabe? Então você pode sentir que seu passado. Tornou sua vida um deserto. Mas em Deus. Sua vida pode se tornar um manancial de águas vivas. Era para você ter glorificado a Deus. Meu Deus do céu. O seu passado pode ter transformado a tua vida em um deserto. Mas Deus chega e fala. Até no deserto. Eu abro um caminho. Eu abro rios. Eu faço brotar água. Eu vou produzir uma enchente na sua vida. Uma enxurrada de bênçãos. Na tua vida. Não é o teu passado que vai controlar você. Não são os teus erros do passado. Romanos 8.1 e 2 vai dizer. Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Colossenses 1.21 e 22 vai dizer. Antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Para descobrir o que Deus quer para descobrir o que Deus quer para você. Você deve ver as suas possibilidades. Como Deus as vê. Estou abrindo um caminho no deserto. Deus é capaz de transformar as áreas desertas da sua vida em campos de bênção e de abundância. Deus é capaz. Deus pode pegar uma vida seca e inútil e transformá-la em uma vida de propósito e graça. Você crê que Deus pode fazer isso? Olha o que diz 2 Coríntios 3.17 e 18. Vai dizer. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E nós, com rostos descobertos, refletimos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados a sua semelhança com glória cada vez maior que vem do Senhor, que é o Espírito. Já estou terminando. O maior passo para abraçar a novidade que Deus quer fazer na sua vida. Agora, terceiro lugar é, se comprometer com o plano de Deus. Comprometa-se com o plano de Deus. Deus já havia colocado em movimento os eventos de as pessoas que levariam Israel para fora do cativeiro de volta à bênção. Deus já colocou pessoas na sua rota que vão te tirar do sofrimento. Deus já colocou, Deus já tinha colocado Ciro na rota. Ciro era um homem terrível, não era temente a Deus. Mas quando Deus quer usar, Deus chamou Ciro de meu servo. Eis meu servo Ciro. Deus já tinha colocado Ciro na rota de livramento. Deus já deu ordem a, seja lá governos, a homens, a mulheres. Deus já deu ordem para cruzarem o teu caminho, chegando com provisão, com livramento, com resposta, com cura. Deus está fazendo, aleluia. Meu Deus, Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na tua história. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda assim, cabia a eles decidirem se queriam o que Deus estava oferecendo. Você quer o que Deus está te propondo? Nesse ano de 2024, você quer o que Deus está te propondo? Eles podiam recusar o plano de Deus. Eles podiam recusar a seguir para onde Deus os estava guiando. Meu Deus, eu estou fazendo uma coisa nova. Agora ela surge. Estou abrindo caminho no deserto. E riachos no ermo. Deus já colocou em ação. Algo que está indo na tua direção. E um novo propósito para a sua vida. Meu Deus, eu tenho que terminar. Eu tenho que terminar. No versículo 14, ele vai dizer. Assim diz o Senhor. O seu Redentor. O Santo de Israel. Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia. Olha só. Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia. E farei todos os Babilônios descerem como fugitivos. Essa é a rota de livramento de Deus. E aí no 15, ele diz. Eu sou o Senhor. O Santo de vocês. O Criador de Israel. E o seu Rei. Deus é. Olha que coisa linda. O Senhor. Diga, Ele é. O meu Senhor. Diga, Ele é. O meu Santo. Diga, Ele é. O meu Criador. E última coisa. Diga, Ele é. O meu Rei. Diga, Ele é. Amém.